E tá seguindo a sua vida né, já tem até outra pessoa Aparentemente você tá de boa, mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear, parece que tudo é mesmo que você me procurar É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu amado É que eu ainda sou, aquele assunto delicado Eu acho que tu superou, quem não me superou foi o seu amado